Muito bem, vestibulando da Universidade de Brasília, aqui o professor Vinícius Elias de volta, né? Ontem a gente estava esperando ali no dia 17 a saída ali do resultado de homologação, né? A publicação ali da homologação dos candidatos do Paizum. Saiu no final da tarde, eu já tinha até desistido, eu passei a manhã inteira e boa parte da tarde esperando, atualizando a página e nada, acho que quando eu desisti eles publicaram, né? Estava esperando eu desistir. Então hoje eu estou trazendo aqui o vídeo para comentar isso com vocês e vou lançar um segundo vídeo falando somente sobre o recurso, tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é essa lista, né? Então ela saiu aqui para a gente, foi publicada aqui, ó, bem aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, Relação Provisória dos Candidatos com a Solicitação de Inscrição Homologada. O que significa isso aqui, pessoal? Aqui, basicamente, eles vão mostrar para a gente quem está apto a concorrer, né? No Paizum, ou seja, quem é que deu tudo certo aqui na inscrição, que foi reconhecido ali, que você é aluno daquela escola que você indicou. Então tudo isso é o resultado aqui dessa homologação. Então, o que que acontece? Você tem que conferir se o seu nome está aqui nessa lista, tá? Você vem para cá e confere se o seu nome está aqui nessa lista. Então, eles colocaram aqui em ordem alfabética. Você pode baixar aí, dar um Ctrl F aqui para poder procurar o seu nome. A lista é imensa. Aqui a galera que está, então, apta para concorrer no Paizum, tá certo? Lembrando que a previsão da prova é para o mês que vem, final do mês que vem. Então, todo mundo que está aqui está apto a concorrer. Se o seu nome não estiver aqui, pessoal, significa que teve algum probleminha. Algumas pessoas, o que que aconteceu? Na inscrição, algumas pessoas não indicaram a escola. No caso do Distrito Federal de Escola Pública, não indicaram o código de aluno. E isso pode ter ocasionado a situação de não estar homologado, de não ser homologado. Então, se seja de escola pública ou de escola particular, se você não está nessa lista, você, então, tem do dia 18, né, de hoje, né, até poderá, então, entrar com recurso ali, né, entrar com a homologação e aí vocês poderão encaminhar aqui a documentação solicitada. Eu vou fazer o vídeo só sobre a homologação depois, mas eu já quero avisar vocês que a partir do dia 18, ou seja, hoje que eu estou gravando esse vídeo, vocês vão poder entrar lá na página do recurso para poder conferir, né, o motivo e até mesmo já submeter a documentação para que vocês possam fazer a própria homologação, tá? Aqui, ó, está dizendo que vai do dia 18 até as 18 horas do dia 8, certo? Eu, se fosse você, já faria logo, tá, essa semana mesmo, porque você já fica livre, já fica tranquilo, né, então, vai ser muito importante aí você ficar atento a esse detalhe. Então, quem está com o nome na lista é que deu tudo certo para participar do Pais 1, tá? Está apto, está tudo belezinha. Se não está com o nome na lista, vai ter que entrar lá com recurso, vai ter que conferir, vai ter que encaminhar a declaração, o que for solicitado lá para comprovação, tá? Teve casos aí de estudantes, principalmente de estudantes de escola não cadastrados, estudantes de fora do Distrito Federal, que a escola não era cadastrada e a escola não enviou documento algum, e, então, o que vai acontecer? O próprio estudante aqui, ele pode homologar, né, ele vai pedir uma declaração lá da escola e vai submeter essa declaração aqui para que ele mesmo faça sua homologação, tá bom? Então, muito atento, fiquem muito atentos quanto a isso aqui, porque a homologação do Pais 1 e 2, ela é tranquila, eles dão um prazo bacana e tal, mas lá no Pais 3, quando já é para concorrer, para valer mesmo, isso aqui já não é tão simples, tá? Isso aqui você já não consegue fazer, anexando documento, é bem mais complexo lá, então, aqui tá tranquilo, né, corre atrás aí, se seu nome não tá na lista, submete ali para homologação, né, para dentro do recurso, e aí, torcer para que dê tudo certo, que a documentação que você foi encaminhar, né, seja aceita e tudo certinho para você fazer a prova, tá? Então, não percam esse prazo, porque se você não estiver nessa lista e também não mandar documento, não mandar aqui a entrar com recurso para solicitar a reavaliação da sua situação, você não vai poder concorrer, né, você deixa de concorrer ali, então, é muito complicado se você ficar aqui só esperando o Sebrasp resolver a situação por vocês, tá? Se tá com o nome na lista, parabéns, tá tudo certo, se não tá com o nome na lista, vai ter que entrar lá com recurso para poder atualizar a sua situação, tá bom? Lá na questão do recurso, eu vou fazer o vídeo como eu falei para vocês, mas tá aqui, ó, aqui tá o edital número 2, tá, o edital número 2 não, acima do edital número 2, aqui, ó, dia 17 do 5, tá aqui, ó, aqui é o resultado da homologação, aí, mais para cima, tem aqui, ó, recurso contra o resultado provisório, tá? E isso aqui saiu hoje, então, é aqui que vocês vão clicar para entrar, para poder entrar com recurso, se o seu nome não estiver na lista, tá? Então, só vai vir para cá, quem não estiver com o nome naquela lista vai ter que entrar aqui para poder corrigir a situação. Eu vou fazer um próximo vídeo falando só sobre isso aqui, tá bom? Então, nos vemos aí no próximo vídeo, hoje ainda sai, né, logo mais eu já disponibilizo o vídeo aí para vocês, e parabéns aí para quem estava com o nome na lista, e vocês sabem que vocês podem continuar contando aqui comigo sempre, tá bom? Não se esqueça lá no nosso site, pazunb.com, tem os nossos materiais, o link vai estar na descrição do vídeo, quem quiser, dá tempo ainda para poder potencializar a preparação de vocês. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até mais! Tchau!